Aconteceu agora à tarde o júri popular de um homem que estava sendo julgado por ter matado o ex-namorado da esposa. Ele morava nos Estados Unidos e foi deportado para o Brasil. O júri, formado por cinco homens e duas mulheres, vai decidir se Varley Ramos Costa mandou matar Luciano Carvalho Couto. O crime aconteceu em 2005. Luciano foi morto a tiros na porta de casa. Ele teve um relacionamento amoroso com a esposa de Varley enquanto os dois estavam separados e o acusado morava nos Estados Unidos. Ela teve um relacionamento aqui com o Luciano, com a vítima. Depois ela foi até os Estados Unidos e ficou de voltar para o Brasil. Ou seja, no momento então que ela anunciou que viria para o Brasil, o Luciano foi morto aqui no nosso país. O liame que o Ministério Público faz é exatamente que ele mandou matar exatamente porque Sueli viria para o Brasil e porventura iria reatar com o Luciano. A esposa do réu, Sueli Gomes Correia Costa, foi a primeira a depor. Ela defendeu o marido e disse que terminou o relacionamento com o Luciano antes de ir para os Estados Unidos, onde reatou o casamento com Varley em 2005. Sueli e o marido Varley foram presos em 2017 nos Estados Unidos por estarem ilegais. Como já havia a ordem de prisão contra eles, pedida em 2015 pela Justiça Goiana, o casal foi deportado. O advogado de defesa diz que não há provas que liguem Varley aos executores do assassinato, que nunca foram presos nem identificados. Não existe prova, porque quando tem uma prova que a pessoa ligou, está comprovado que ele ligou ameaçando, tem a prova. Essa prova não existe. Tem testemunha ocular do crime de que foi ele ou não foi. Ele morava nos Estados Unidos. Tem uns contratantes, tem um agenciador que agenciou, pagou a pessoa para fazer isso. Como é que vai imputar uma pessoa que está nos Estados Unidos por ouvir dizer que ameaçou o telefone? O próprio cunhado dele que hoje no depoimento de juízes falou que nunca ouviu isso. A irmã dele confessa que nunca viu o irmão falando para ela que ele já foi ameaçado pelo Varley. A família da vítima contesta a versão da defesa do acusado. A irmã de Luciano diz que Sueli foi para os Estados Unidos em 2004 com a intenção de levar os filhos para serem criados pelo ex-marido e retornar para se casar com Luciano. Ele namorou há mais de dois anos e que foi um namoro sério, de compromisso até de aliança nos dedos. E que ela foi embora para os Estados Unidos e meu irmão ficou. E com sempre aquela conversa que ela voltaria, que eles iam casar. Que ela tinha ido levar os dois filhos dela para o pai cuidar. Ela continuava com o contato com ele de lá? Ela continuava, ela ligava todos os dias para o meu irmão. O julgamento terminou no final da tarde e Varley Ramos Costa foi absolvido pelo tribunal de júri. Obrigada. Obrigada.